Olá, My Loves! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim com uma dica para quem está passando por um perrengue com clientes ou mesmo a própria pessoa que chumbou o cabelo, como se usar a champuzada também. Então, para quem chumbou o cabelo de violeta genciana, como a gente vai falar no vídeo, mas serve também para quem for na piscina e o cabelo ficou um pouco verdinho ou no próprio salão, que às vezes acontece pequenos acidentes, que você chumba o cabelo, ou fica um pouco mais cinza o cabelo da cliente, ou um pouco mais escuro, que fez um procedimento de matização com tinta preta, ficou um pouquinho mais de tempo. Para isso que serve é a champuzada. Aqueles procedimentos que ficam só na superfície do cabelo, ela não entra no córtex, não é profundo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês como que eu faço, como que eu fiz um vídeo sobre a champuzada com as medidas certas que você pode fazer. Mas é este cabelinho aqui, tá? É uma mecha de mega que eu peguei para vocês, tá? Ele estava, de propósito, manchado com violeta genciana, assim, bem roxo mesmo. E foi praticamente o resultado, é praticamente a remoção imediata. Então, vamos acompanhar o passo a passo. Então, vamos lá. Como vocês viram, meninas, no passo a passo, ela saiu completamente a violeta genciana. Não pode se fazer quando passa, assim, uma tintura muito tempo no cabelo. Não vai resolver com essa técnica. Com a champuzada, aí sai só descolorindo mesmo. Depois desse procedimento, você tira esse pigmento da violeta genciana. Você tem que retornar com a matização que é necessário. Os matizadores, de acordo com o cabelo, se a cliente é platinada. Aí você vem com o matizador em questão e passa novamente para retornar à cor do cabelo. Então, você tem que hidratar esse cabelo, porque ele vai ressecar muito. Repor novamente as vitaminas, os nutrientes que ele perdeu. Uma nutrição, uma hidratação tem que ser feita com certeza. Então, é isso, meninas, para o vídeo de hoje. Eu espero muito ter ajudado. Se você gostou, dá uma curtida aqui, se inscreve no canal, compartilha com um amigo. Vai me ajudar muito na divulgação. Se você se inscrever, também você recebe em primeira mão tudo que a gente posta por aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!